O Dorival foi sincero a falar sobre a possível compra do Davi Teranz, meia do Atlético Paranaense. Não tem nada ainda, eu falo de coração, não foi falado nada sobre reforço ou renovações. Nada, nada mesmo. Nós nos preocupamos única e exclusivamente com as finais de todas as competições. Apenas estudamos possibilidades para o ano seguinte, só que com datas que ainda não estavam definidas. Isso para que a área administrativa do clube tomasse algumas posições importantes, mas sem ter uma segurança do que fazer no ano que vem. Contudo, essas reuniões não se tornaram efetivas em razão das poucas informações a respeito de datas para o ano que vem. Assim como se conseguiríamos ou não a ida ao Mundial. Tudo isso ficou muito conversado por cima, apenas aleatoriamente, porque não tínhamos definições aí.